Carol, mas se eu modelar sem ter encomenda, eu vou estar gastando material. Isso não é prejuízo? Eu vou mostrar para você que não, isso é investimento. Eu fiz umas contas aqui, gente, porque eu tenho que deixar anotado, porque eu sou ruim de conta, tá? Eu não sou das exatas, não. Eu sei que você pode estar fazendo, Carol, então eu vou gastar material, isso daí é... eu vou ficar gastando, modelando? Eu vou mostrar para você que isso não é gasto, isso é investimento. Eu fiz uma anotação, ó. E aí, eu quero falar uma coisa antes para você. Esse tipo de pensamento de, ah, eu vou gastar massa para treinar e para vender, então eu vou ficar só esperando aqui, sentada, encomenda chegar. Isso daí não é pensamento de artesã poderosa. E de artesão poderoso também não, tá? Pensamento de artesã poderosa e reconhecida que gera renda com o biscuit, sabe que tudo que ela faz para se especializar e para ficar cada dia melhor, tanto em modelagem quanto em venda, é investimento. Então, se você está pensando com alguém, se alguém está aí pensando dessa forma, já quer o senhor artesão poderosa estar pensando desse jeito, já muda. Ó, eu coloquei a média do valor de uma massa de 20 reais. Então, se você vai usar um pacote de 1 quilo, você vai pagar 20 reais na massa. E eu vou dar exemplo para vocês de topo de bolo, tá? Que a média, ó, eu vou colocar, vou fazer um cálculo assim. Você vai comprar uma massa de 20 reais, uma média de valor, tem massas mais baratas aí no mercado que eu sei. E aí, você vai usar esse 1 quilo de massa que você comprou para modelar, para treinar e para atrair cliente. E aí, eu vou colocar chutando bem baixo, que você vai fazer 5 topos de bolo. E vocês fazem muito mais com 1 quilo de massa. Mas eu vou chutar baixo, tá? E vou chutar também baixo, que você venda esses topos de bolo por 100 reais. Tô chutando baixo. Você vai ter um retorno de 500 reais. Deixa eu fazer uma outra conta aqui. Você gastou 20 com a massa. Mais uns 10 reais de outros materiais que você vai ter no ateliê. Vou fazer outra conta aqui. Calma aí, gente. Calculadora. Então, se você vender 5 topos de bolo, você tem um retorno financeiro de 100 reais. E aí, você... De 500 reais, desculpa. Se você vender 5 topos de bolo a 100 reais cada um, você tem um retorno financeiro de 500 reais. Você já recuperou o valor de cegação imaterial. Que você tenha gasto 100 reais em materiais para produzir esses 5 topos de bolo. Você tem 400 reais de sobra aí. Você pode comprar mais material e atrair mais clientes. Se você faz, por exemplo, caneca. E eu vou colocar que vocês vendam a 50 reais, tá? E vamos supor que vocês vendam 10 canecas por mês. Gente, vocês vendem muito mais. Você vai ter um retorno de 500 reais também. Ó, no exemplo da Janaína, que eu dei para vocês, nossa aluna. Em uma hora, oferecendo o trabalho dela. Ela vendeu, fechou 7 canecas, 7... Deixa eu fazer a conta aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E mais 6 canecas que ela ia fechar depois. Então, no total, ela fechou 13 canecas. Ela, em uma hora oferecendo o trabalho dela, ela teve um retorno de 650 reais. Coloca que você vai gastar 200 reais porque tem caneca. Não vai dar isso, tá? 650 reais aqui. Calma aí. Menos 200 de material. Não dá isso. Eu chuto, ó. Vai dar uns 150 reais de material. Você deu um retorno de 500 reais. E por que ela vendeu tudo isso em uma hora? Porque ela tinha que mostrar que ela já estava modelando antes. Já estava treinando, já estava produzindo, já estava fazendo. Então, meus amores. Se você quer ter um artesão de biscuit poderoso, um artesão de biscuit poderoso. Se você quer ser reconhecido e valorizado e quer gerar renda com o biscuit. E comece agora mesmo a se organizar para modelar mesmo sem ter encomenda.